Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Marreco Notícias. Justiça condena Record e Luiz Bate por matéria inverídica no Cidade Alerta. Já peço pra você deixar seu like pra ajudar nosso conteúdo e se inscreva. Ative o sininho em todas as notificações. Compartilhe nas redes sociais. Veja até o final. A Record e o apresentador Luiz Bate foram alvos de uma decisão na Justiça por causa de uma ação movida por uma mulher alvo de uma reportagem do Cidade Alerta em março de 2021. Na época, o policialesco disse que ela foi chantageada pelo ex-namorado. O rapaz em questão estaria exigindo dinheiro para não divulgar fotos íntimas da ex-companheira. Segundo o UOL, a Justiça determinou o pagamento de indenização de 10 mil reais por danos morais. Maria André da Conceição, representante da vítima, soltou o verbo contra Luiz Bate no processo. O apresentador Luiz Fernando Bate, sem qualquer respeito à autora, do processo e com o intuito de apenas obter audiência. Inventou que ela era vítima de chantagem por fotos íntimas, ponto. A advogada explicou que sua cliente estava sendo vítima de crime de estelionato. O ex-namorado dizia que ela tinha débitos com a Receita Federal e que seria presa caso a multa não fosse paga. O homem foi preso e a mulher aceitou dar entrevista à Record na condição de que seu nome e imagem não fossem expostos. Ela disse à Justiça que a Record não cumpriu o acordo, exibindo sua imagem de modo que ela pôde ser identificada. Os réus Record e Bate ignoraram totalmente o direito e obrigação de imprensa que é divulgar a verdade, apontou a advogada. O fato repercutiu em rede nacional e a autora do processo sofre até hoje deboches dos vizinhos, vindo a apontá-la como a safadinha do WhatsApp e completou. Record se defende das acusações na Justiça. Em defesa, a emissora afirmou que o conteúdo da matéria foi produzido fase às informações prestadas pela entrevistada, bem como pela autoridade policial. A empresa salientou que não houve sensacionalismo, mas o juiz Henrique Vilaverde não aceitou a argumentação. Para o magistrado, a Record teve uma conduta dolosa. Ninguém, tanto a autora quanto a autoridade policial, bem como nada nos documentos juntados, mencionam o fato anunciado pelo jornal. Manifestou. A reportagem é apelativa e sensacionalista, apresentando fatos distorcidos da realidade, considerou. Não houve proteção da voz, bem como foram realizadas imagens de partes do seu rosto, reprovou. Record e bate podem recorrer da decisão. Gostou do conteúdo? Então já deixa seu like e ative o sininho. Fico por aqui. Obrigada por assistir. Até mais e um abraço.